Olá, boa noite! Começando mais um meu Seu Nosso Café com Casal. Boa noite! Todos os transportadores, muitíssimo boa noite! Hoje vai ser legal! Muito legal! Hoje... Com quem? Com você! Só aqui você fica sabendo das notícias do Brasil e do mundo que você jamais verá no Jornal Nacional. Nem no Jornal que não é nacional. Vamos lá! Comece, jovem! Vamos começar pela primeira notícia que é... Diretamente de Aratama. Essa notícia aconteceu em Aratama, norte do Ceará. Sem saber de gravidez, mulher confunde trabalho de parto com apendicite. A mulher deu à luz a um bebê surpresa após chegar ao hospital achando que estava passando por uma crise de apendicite. Aí, tomando anticoncepcionais e menstruando normalmente, a mulher de 32 anos não sabia que estava grávida, mesmo com a barriga inchada, sentindo dores, peito grande, mau humor, estresse... O que ela achou que fosse? Uma vontade de... Uma crise de apendicite. Nossa, mas de apendicite... Nove meses com a situação de apendicite? Amor, eu até os cinco meses, eu era uma dor de estômago da minha mãe. É? Minha mãe achava que eu era gases. Aí foi peidar, nasceu. Sem comentário. Samanta, você fica Aratama? Não sei. Aratama ali do lado de... entre o latão, Aratama, Latão e Nova Olinda, do lado ali, ó. Bom, segundo a moça, as pessoas perguntavam se ela estava grávida, porque ela estava com a barriga um pouco inchada, pesada, mas ela continuava menstruando. Ah, sim, mas ela era enjoada, não sei o que mais... Não, ela não teve joos. Foi quando ela fez uma forcinha e percebeu que estava tendo um bebê. Foi o maior choque da vida dela, ela que já tinha oito filhos e não pensava em ser mãe novamente. Ah, ela tinha só oito. É de Aratama, só pode ser de Aratama. Não precisa ter oito filhos, tem que ser de Aratama. Mas acontece, isso é muito normal. Por quê? A pessoa vai cagar e nasce uma criança. E o nome da criança, o nome dele vai ser Apendicite. Próxima notícia, vai. Isso aqui aconteceu em Senador Pompeu, também no Ceará. Cansado de desilusões amorosas, mulher se casa com cachorro. Esse cachorro tá... Deus tenha misericórdia do meu filho, meu Deus. Foi daí que tirou o doitado da pele pros cachorros e lá no Ceará o menino comia os bichos lá. Ah, é? O menino comia. O menino comia galinha, essas coisas. Comia mesmo. Comia, mãe. O povo comia as coisas. Meu Deus, tem misericórdia, pai. Eu não comi, não. Tinha medo de pegar a doença. Graças a Deus. Mas eu segurava o rabo da porca. Depois do menino comia o rabo da porca. Segura assim o rabo da porca, assim. Que a gente toma na porca. Enfim, vai. Próxima. Mulher vende marido no Facebook e recebe muitas propostas. Tá vendo? Uma mulher resolveu anunciar o próprio marido pelo Facebook depois de não aguentar os barulhos que ele fazia. Porque ela sofre de um distúrbio chamado misofonia, que é um distúrbio que as pessoas têm de certos barulhos. E aí ele, pra provocar ela, ficava mastigando na frente dela. Eu estou comendo pipoca, mas eu gosto de arroz. Ficava fazendo certos barulhos com a unha só pra irritá-la. Isso é falta de rola. Aí ela foi e vendeu ele no Facebook. O problema é que ela recebeu muitas propostas. Muitas mulheres queriam ele dentro de casa. Pra você ver como é que tá o negócio, né? Porque ele está feia. Falta de rola isso aí. Falta de rola. Ela tinha barulho grande, tinha medo do barulho da rola ali. Acho que isso também irritava ela, né? Porque ela sofre desse distúrbio. Nossa, senhor. Tem misericórdia. Não dá, né mãe? Vai amor. É claro, né? Que ela fez isso como uma brincadeira. Pra zoar e o marido entrou na brincadeira, achou divertido. Mas tá com ela? Lógico. É uma brincadeira. Muita mulher tá jocada. Cara, entrei em casa aqui, ó. Tá, você acha que se eu botar você aí pra vender vai ter lance? Claro que vai. Tá bom. Né mãe? Polícia investiga doador de espermatozoides que pode ter mais de 100 filhos. Essa é a notícia da Holanda. Eita porra. Um doador de espermatozoides pode ser pai de no mínimo 102 crianças na Holanda. O caso foi descoberto após uma série de mães fazerem denúncias as autoridades sobre um rapaz que teria doado material genético para mais de 10 clínicas na região, que é uma coisa ilegal, porque você só pode doar pra um certo número de clínicas lá. E você só pode ter no máximo 25 filhos, pra que não tenha no futuro incestos. Resumindo, né? Esse cara nunca bateu o leito em casa. Ah, pelo menos ele fazia prosperar, né? Prosperar? Não era jogado fora. Ah, entendo. Tudo é aproveitável. É. Um comentário de Maria Silva. Eu não pareço com a Marina Silva. Você está enganado. E agora, pra fechar, homem rouba banco para fugir da esposa. Imagine. Mas é condenado à prisão domiciliar. Ó. Não teve como se livrar do satanás. Não teve como se livrar da mulher. Imagina que azar do cão. Quando prenderam o cabo, ele foi lá, pode só criar um velívio do satanás de casa. Qualquer que fizer, prenderam o cabo em casa. Ô, meu Deus. Eu estou comendo bolacha, mas eu gosto mesmo de arroz. O que é isso? Quem é? Tem mensagem do grupo do menino. Que menina? O menino. Quem que é? O menino. Deixa eu ver. Não, o que você quer ver? A mensagem do menino. É o menino do grupo. O menino. Deixa eu ver a mensagem. É o menino. É besteira, cara. O menino pode... Pois não... Você vê. Aí, deixa eu ver o senhor.